Não sei, mano, o que foi melhor pra nós vês cair. Não é. Ah, mano, eu não troquei essa picareta até agora. Eu sou uma lua. Aí eu vou tomar das costas. Eu tô falando padrão, bicho. É que eu quero achar uma combinação, tá ligado? Tipo, a isquinha... Essa mochila com outra isquinha, ou a isquinha com outra mochila. Dois, oi! Ai, deixa eu aguentar. Eu tenho 12. Pega aqui, Cor. Tem bala, Jimmy, falta aí, que eu só tô com 30 do pente. Peraí, 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 toma isso aqui pra ver. Ah, não. Toma isso aqui pra ver. Desculpa. Tu tem a dança mais fada do jogo e não usa, por quê? É daqui? É. Um pra cá. Ok, pra mim. Ó, tem cara lá. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Vou pegar palito. Ninguém vendo pra eles daqui. Mas acho que agora tem vida. Tem cara aí, tem cara aí. Tem, tem, tem dois. Ó, nerd. Tá em mim ou tá perto só? Tá na vida, eu também tô. Boa. Não foi você, irmão? Aí, cê, vão. E aí, o cara aí não foi lá que pegou aqui. Ó, tem kit aqui embaixo e o moleque tá aqui embaixo também. E aí, o moleque tá aqui embaixo e o moleque tá aqui embaixo. Foi, carai. Carai, primeira vez acho que eu volto do banho e não tô ruim no jogo. Ou os caras que tomam aí no buquê, ó. Aí eu não sei. Pô, também eu vou te falar que esse carinha era ruim. É até eu, o shield aqui. Exatamente. Cadê tu? Caramete. Oi, carai. Tem mais. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tá aqui, ó. Foi mal mesmo. Foi mal por um bem melhor. Outro aqui embaixo. Olha. Nossa! Desculpa a roubada de kill lá mesmo. Eu, de tática, não tenho precisão alguma. Vou pegar a ponte azul ali embaixo. Eu só roubei aqui porque eu achei que você ia morrer pro cara. Censura. Quando eu vi que teu colete desceu e o cara tava te fuzilando, eu roubei aqui. Toma aí. Então, isso aí eu gosto de cair aí porque, tipo, daí dá pra rushar direto ali por debaixo e contornar a cidade. Mas, se dá pra ser aquele lá também, aquele lá dá pra gente pegar o prédio, dá pra pegar o prédio do pallet. Não sei, mano. Tem vários lugares, bom. Acho que nós limpamos o TT agora. Nossa, tem um monte de item que subir verde. Eu gosto da 12 nova, lembra? É, não, mas eu vou usar ela. Eu tava gostando disso aqui. Ela é boa, só que eu não sei usar direito. Tipo assim, às vezes eu dou umas balas bonitas, mas... Não é assim. Deixa eu ver, tem M4. Tem um kit aqui, se conseguir levar. Se largar, se largar, tá dura. Eu tô levando 10. Ah, então beleza. Pera aqui. Tem exatamente 5. Então, assim que eu ia tomar. Ali na parte, na parte da porta aí. Quanto vai, tá vai... Cadê o kit? Tem ninguém, tá lá. Não sei com o baú lá em cima. Olha aí. Aqui, ó. Tá ligado, tá ligado. Pegou lá? Eu tô só com 5 balas ali. Aqui, ó. Eu tenho 79, porque eu não aviso onde. Que prédio? Eu não tô achando até agora. Ah, tá achando. Aí sim. Eu acho. Pera, cadê? Tá no telhado. Ah, tá no telhado. Pera aqui, ó. Esse aqui tá onde tava o balão. Cadê tu? Tô só com 70, não dá nem pra dropar, né? É balzinho. Eu tô com bastante. Eita, shieldinho. Tô levantando. Tem aqui. Onde é esses caras do portal? Eu acho que eles vão passar ali por cima. Eles vão cair, eu acho. Eu tô vendo, tô vendo. Ali, ó. Não, isso não já deve ter passado por aqui. A gente nem viu. Oxi, mas ele foi pra... Ué. Ih, ele achou treta lá. Ele achou treta lá. Ele achou treta lá. Vamos lá, vamos lá. Os caras já não acalteou. Ih, eu acho que é duas duplas. Agora dois solos. Vou lá pegar a resta. Eu não vou pegar uma aqui, eu sei que é... Tô só mesmo que eu não vou entrar nesse loot com um gloop aqui fora, parça. Peraí, eu vou trazer essa fenda pra cá. Consegue pegar a fenda, caro? Não. Peraí, o material dele aqui. Aí agora, pra levar essa fenda aí. Aí eu vou largar a fenda. Vou jogar dele, eu vou tomar ponto com o M4G. É impressionante, eu tenho um cara no prédio vermelho ali em cima. Será que a dupla do cara tá vindo assim? Cuidado, toma cuidado com as costas aí. Teve uma dupla que veio pra lá. Não, não foi. Eles caíram juntos ali. A dupla que tava indo pra cá, ela... Eu acho que já o amigo dele veio pra cá e o outro veio atrasado. Aí caíram os dois aqui. Eles ganharam a treta e eu peguei um aqui. Quer material? Tô com 200, 100 e 100. Eu tô com 900, 132 e 41. Eita, cara, eu na montanha. Tem um que cante lá com eles, eles vão decidir lá. Com certeza. Eu tô sem sniper, não vai dar pra mim. Eita, eu fiquei parado na reta do cara, eles ficam me mirando. Eu não posso tretar com eles, não. Nossa, acertei, né? Calma. Esse aqui é o paninho, hein? Ô, pior que eu acertei aquele moleque, ele só tira no 22. Ah, é, no bom, cara. Se tu não matar, vai te fazer. Na moral. Ele tá meio nu ainda. Xiu, 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 xiu. Pega lá, trefe. Já pensou se tu morre, cara? Eu te quero. Não tava com sniper na mão, imagina ele atirando um susto, me dando um soco. Já, ele vira assim. Eita, porra, porra. Já vou. Tu tá ligado que tu é bem azarado pra tomar a série de noob, né? Uhum, de 12, então. O cara tá com uma M4, te dar um tiro de cheiro a 120. Os noob, quando achar eu, cê é louco. O cara fala, ih, o Carlos, ovelho. É o Carlos. É o Carlos. Vamos dar uma mitada aqui. Ih, cara, meteu o Carlos. Olha, cara. Não dá pra subir em cima da pedra. As ideias, mano. Pedra mó gigante. Tu tá ligado que a gente acabou de gastar uma fenda pra te pegar uma kill? Ah, mas a gente tá jogando porquinho, né? Nem pro cara ter uma... Ih, os caras aqui, ó. Vai cair em cima da montanha. Quer subir? Não, não tô com muito material, não. Ai, cara. Ih, agora tá aí. Puta, que par... Puta, tá difícil saber. Os caras já meteram uma base ali, velho. O material foi aqui. Da cara, 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 da cara. Ih, derrubei a mão ali. Puta, mas... Nossa, isso aí me fode. O cara vai ficar campeirando de bazuca ali em cima só pra me dar mais uma roquetada. Meu da puta. Não! Nossa, o moleque desceu que nem louco aqui. Ele tá no meio das minhas construções. Achei. Nossa, ele tá indo em cima. E aí, galera, ele chegou a ler de bagageiro, filho da puta. Tem roquet lá em cima, cê quer? Eu já pego. Ah, mano, eu vou rodar, eu vou rodar esse kit aqui só pra poder pegar essa toufa. Ah, tô pegando. Pega a bala de roquet aí, eu tô com... Eu já tô full, eu acho, também. Ah, roquet tá lá em cima. Ah, tem uma tombstone aqui. Tão vendo mais cara, tão vendo mais cara. Vindo em nós ou tu tá vendo só? Ah! Puta, que pariu, Alex. Aí, agora eu não sei se eu... Ah, mano, eu vou meter... É no bisão, é no bisão, é no bisão, é no bisão, é o conto, é o roquet lá em cima, pode pegar. Eu vou meter uma granada aí, ver se eu pego um. Não, mentira. Cadê a roquet, roquet, roquet? Ué, cadê a roquet? Cadê a roquet, Carlos? Tá em cima perdida. Em cima perdida aonde? Eu não tô vendo. Ah, o cara riu, mano. Tá lá no topo da montanha. Não tô achando. Ah, foda-se. Nossa, o tamanho de outro é duplo. Pera aí, foda-se, eu não vou pegar. Ah, mano, tô me dando de queda. Ah, foda-se, eu descer sem coisa, mano. Tô indo aí, ó. Então, amor, tô puxando em cima pra subir. É, mano. É, eu aqui não. Ah, acertei uma! Tá na vida, tá, né? Boa! Boa! Ai, costa! Minhas costas, claro, eles não vão pra nova. Não sei se não subir em cima da montanha, lá. Ai, ai! Foi das costas ou foi da frente agora? Agora eu tô confundo. Acho que os caras... Você caiu no kit? Ai, aqui dentro tem kit. Eu não tô levando um. Eu tô levando aqui, já tá duro, velho. Putz, que certo. Ai, é um só. Ai, isso não é. Os caras tá na guerra. Os caras tá na guerra lá em cima, eu acho. Ah, não, é aqui, pô. Não é lá em cima, não. Ou é aqui e lá em cima. Ah, não. Ah, é lá em cima mesmo. E tem treta aqui também. Ai, caralho. Vamos lá de aqui debaixo. Vamos lá de debaixo. Vem comer. Já vou. Cuidam de cima agora pra não tô mais na empada de graças deles. Tem um vira aí. Ai, eu fui muito cusão. Eu peguei os dois. Os caras davam mal na guerra. Eu falei, vou pegar os dois. Ah, tem um cusão aqui. Ai, ai. Fudeu agora. Eu tô com o vira-vira selecionado, peraí. Miei um. Mas ele não tá sem colete ainda. Já que é de celular, miei um pouquinho de colete. Nossa, pessoal. Puta, fio mal. Eles tomaram de um cara lá de baixo. Eles tomaram de um cara lá de baixo. Tá subindo um ômega. Tá subindo um ômega. Ah, eu e ele. Ah, não. Eu e o botão do sol. Matei. Eu vou e comer e já voltei, beleza? Não, eu gostei de ficar me assistindo aqui só pra... Ver essa linda. Já que não, já estão falando de merda pra mim, loco. Já voltei. E aí, mas... E aí, depois... Beleza, kelias. Ah, não. E aí, depois... O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.